Música Meu nome é Esther, eu gosto de estudar de manhã no tempo final e gosto muito das aulas dos meus professores, da aula de música e que eles são muito legais e eu gosto muito do café da manhã e do aluno Eu gosto de integral, os professores aqui são ótimos Eu gosto de inglês, eu gosto do café da manhã e do almoço e eu gosto muito do que? Meu nome é Esther, eu gosto muito da professora Mariles, ela é uma ótima professora Tio Júnior é um ótimo professor, ele sempre ensinou a gente as músicas, que a gente nem sabia os instrumentos, que a gente nem conhecia, ele foi aproximando nós, mas os instrumentos Tio Júnior é um ótimo professor, ele ensina a gente inglês Muito obrigada Tio Júnior, e Tio André também, ele é um ótimo professor de educação física O tempo integral aqui em nossa escola é de grande valia e foi a melhor coisa que a educação pôde proporcionar para essas crianças porque eles se sentem muito felizes, estão aprendendo cada vez mais estão gostando muito de estar aqui, é uma ação 100% maravilhosa para essas crianças Meu nome é Marinê, sou professora regente do tempo integral, estou maravilhada de trabalhar com os alunos para mim tem sido um aprendizado enorme, além de eu estar ensinando, eu também estou aprendendo com eles cada dia que passa é um carinho, eu sou recebida por flores, é abraços para mim está sendo maravilhoso trabalhar com o tempo integral Venho através desse vídeo expressar um pouco do que penso sobre o tempo integral O tempo integral para mim é como se fosse uma segunda casa para os meus filhos com o brilho no olhar e contando o que eles fizeram de tão importante na escola durante o dia, as brincadeiras, o que eles aprenderam de novo as musiquinhas que eles aprendem na escola, que eles chegam em casa e cantam para a gente então isso é gratificante saber que os professores além de ensinar também dão carinho e amor porque ensinar é um dever dos professores agora dar carinho e amor isso é só para um professor que ama a sua profissão então só temos a agradecer aos professores dos nossos alunos por dedicarem o seu tempo e amar tanto nossas crianças muitas mães não tinham condições ou não acham alguém para olhar seus filhos quando iam trabalhar hoje com o tempo integral nós podemos ir trabalhar tranquilas porque sabemos que nossos filhos estão sendo bem cuidados então ajuda nossas crianças e nos ajuda também porque além de ele estar aprendendo na escola está ajudando a nós também ter um tempo para trabalhar e poder dar um futuro melhor para nossos filhos então só tenho a agradecer ao tempo integral muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu trabalho só temos a agradecer a vocês muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado